Olá, muito bom dia pra você! Você que faz parte da nossa família de amor. Estamos chegando neste domingo com mais uma edição do nosso programa Pai Eterno. E que as bênçãos do nosso Deus, a bênção do Pai Eterno esteja sempre presente na sua vida. Lembrando que todos os dias eu faço esse convite para que você continue acompanhando esse nosso encontro diário de fé e de devoção. É aqui pelo programa Pai Eterno que você acompanha um pouco da prestação de contas do que este santuário faz, sobretudo através da sua contribuição, da sua doação generosa para esta Casa Santa. Nós prestamos conta do nosso trabalho, começando pelo que nós fazemos aqui todos os dias neste canal de comunicação, pelo que este santuário oferece aos seus devotos que vêm até aqui para visitá-lo e ao mesmo tempo os andamentos das nossas obras sociais, o que acontece em cada uma delas, mas também atualizações sobre a construção do novo santuário. E a programação de férias para a criançada nas obras sociais redentoristas continua a todo vapor. O Alex Rodrigues passou uma tarde com os assistidos e ele nos conta como foi esse momento especial. Mais uma semana de atividades recreativas nas obras sociais redentoristas. Aqui a programação segue intensa durante o período de férias. Dessa vez, a tarde começou até tranquila com exibição de filmes, mas logo em seguida a programação ganhou agitação. E essa é uma das brincadeiras mais esperadas por essas crianças nesse período de férias. Bem simples, necessitando apenas duas mangueiras, mas que coloca todo mundo para se divertir e se refrescar nesse período seco e de muito calor. A turma é dividida em duas equipes, amarelo e azul, e elas disputam provas para decidir quem levará a melhor ao final do dia. Preparamos os cronogramas e aí definimos as brincadeiras para cada turma estar brincando. E aí tem a competição, uma competição muito gostosa com as crianças, brincadeira bem animada com todo mundo. E fica essa parte de diversão mesmo, é muito bom com as crianças aí. Nós estamos aí já quase duas semanas, mas é uma competição muito sadia, muito gostosa com todo mundo e estamos divertindo também. A gente é educador e acho que termina se divertindo mais que eles também. Entre as crianças, a competitividade é grande. E aí você ganhou na brincadeira ou você perdeu? Nós ganhamos, vamos assistir. Qual das brincadeiras você acha mais legal? É de jogar água nele. Jogar água no professor? Por quê? Todo mundo jogou e eu fui também jogar, né? O pessoal mais te molhou ou você mais molhou as pessoas? O pessoal mais me molhou. Estou achando muito bom as brincadeiras ainda mais, porque aqui não sei se é muito bom para brincar. Enquanto as provas são disputadas, uma outra parte bem especial do dia é preparada. E aqui a dona Eliane está terminando de fazer o lanche dessa tarde, que inclusive tem a cara da infância mesmo para esse momento de descontração e de férias, né Eliane? É, a gente está fazendo um lanche, é um pastelzinho para as crianças. Recheado de que esse pastel? É de carne, é de queijo, mussarela. E só em média quantos pastéis vocês preparam aqui para atender todo mundo? Hoje a gente tem 40 crianças. Então a média aí de quantos para cada? Dois para cada. Então tá bom, muito pastel como vocês já viram aqui. Depois de gastar muita energia correndo e brincando na água, agora é hora de se trocar. Colocar uma roupa limpinha, pentear o cabelo e se alimentar. Antes de finalizar mais um dia de férias. Assim tem sido esse mês de julho, aqui nas Obras Sociais Redentoristas. Todo dia é uma novidade para acolher aqueles que tanto necessitam desses cuidados. A gente trabalha em equipe, cada um traz suas ideias, expõe. A gente procura atender todas as idades, porque aqui tem crianças desde os 3 até 12 anos. Então assim, a gente tenta trazer atividades que a gente possa acolher a todos. E assim, coisas divertidas para que eles saiam da rotina que não tem nada a ver com a escola. É férias em ação mesmo. Então a gente traz brincadeiras, gincanas, dança, para que eles voltem para casa felizes, para que no outro dia queiram voltar de novo. Os cavaleiros da cidade de Jaraguá, interior de Goiás, foram recebidos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A Daiane Rodrigues acompanhou este momento de alegria e preparou uma reportagem especial para você. Demonstrações de fé e amor ao Divino Pai Eterno podem ser presenciadas diariamente no Santuário Basílica de Trindade, capital da fé de Goiás. São inúmeros os romeiros que expressam gratidão pelas bênçãos recebidas, viajando por dias, só para se colocar diante desse Deus de amor. Esse grupo de cavaleiros, por exemplo, percorreu mais de 130 quilômetros em cima de cavalos, numa viagem de quatro dias, para dar graças e bem dizer seu santo nome. A cavalgada é o seguinte, a gente tem a bandeira, que ninguém pode passar para a frente dela e tem um crucifixo que fica atrás, para a gente estar controlando a cavalgada. E aí a gente sempre, quando a bandeira anda mais, segura um pouco, segura, espera os de trás. A gente tem os apoios, que se precisar de algum animal, precisar de algum apoio, a gente tem o carro para carregar. Se alguém cansar, tem o carro para carregar. Então a gente tem um respaldo e sempre está procurando melhorar cada vez mais, para a gente ter um conforto melhor na cavalgada. Eles saíram de Jaraguá, no interior de Goiás, e enfrentaram a estrada cheia de poeira com seus animais, em nome da fé. Foram recebidos em pousos e celebraram com alegria a Santa Missa, nas fazendas por onde pararam, até finalmente chegar na casa do pai. Nós fomos parando em cada lugar, chegando mais ou menos no almoço, uma hora, na janta, na... Quando vai dormir, nós chegamos mais ou menos lá para cinco horas, quatro horas. A gente já prepara o ano todo, a gente tem o terço dos cavaleiros, e a gente vem parando, tem os pontos de pouso, de almoço, A gente tem missa na estrada também, tem o apoio da nossa paróquia de Jaraguá, com o padre Edmilson, que nos dá um respaldo muito grande para a nossa cavalgada. E, enfim, para nós esse ano cada vez está melhorando. Nós trouxemos um menino de nove anos, trouxe mais esse rapazinho aqui também. É uma questão que a nossa tradição nunca vai se acabar, né? Cada vez está melhorando mais. A comitiva já realiza a peregrinação há 24 anos. Virou uma tradição, que segue de geração a geração. A emoção é muito grande, né? É um percurso, assim, muito gratificante para a gente. Quando a gente chega aqui, não tem nem explicação, né? É muito bom. A chegada à casa do pai foi tão especial, que eles participaram da procissão de entrada na Santa Missa, levando a imagem do Divino Pai Eterno, que eles carregaram nos quatro dias de viagem. Para finalizar esse momento de fé, eles celebraram o Santíssimo Redentor. E agora, voltam para casa renovados. Muito obrigado, Daiane. Que o Pai Eterno abençoe esses cavaleiros que vieram de Jaraguá e todos os cavaleiros que vêm também de muitas outras regiões do Estado de Goiás, mas também do Brasil, para visitar a casa do Pai Eterno. A Vila São Cotolengo preparou uma festinha para comemorar os aniversariantes do mês de julho. O momento de confraternização e alegria marcou a manhã na Praça da Amizade, dentro da vila. E nós vamos conferir como foi essa celebração. A maior instituição filantrópica do Centro-Oeste acolhe mais de 300 pacientes com múltiplas deficiências, oferecendo cuidado, atenção, carinho e qualidade de vida. O que era para ser uma manhã normal de muitas atividades aos pacientes que moram na instituição, se transformou em um dia bem diferente. De modo muito especial, os aniversariantes do mês aqui da Vila São Cotolengo, das 10 unidades que aqui estão presentes, estão em um momento muito animado. Como vocês podem ver, os mais de 33 pacientes estão reunidos na Praça da Amizade. Além de compartilharem esse momento especial, estão se divertindo e brincando e dançando, festejando esse novo ciclo de vida. Essa ação foi criada há um ano e meio na Vila, e tem como principal objetivo promover a interação e animação entre os pacientes e colaboradores. A cada mês, um novo tema é escolhido, e dessa vez foi a Patrulha Canina. A Michele trabalha há cinco anos na Vila, e para ela ver todos os pacientes entusiasmados com a festa é gratificante. Ela reforça que esse momento de união ajuda até mesmo no tratamento médico. É um momento muito esperado pelos nossos meninos e pelas nossas meninas, que é a comemoração de mais um ano de vida. E assim, aqui, vem todas as unidades, na Vila nós somos 10 unidades. O aniversariante de cada unidade se reúne aqui, e aqui a gente comemora todos juntos. É um momento de interação social, de fortalecimento emocional, é um momento que eles se divertem bastante com os personagens, é preparado com muito carinho, a equipe de eventos prepara com muito carinho para receber os aniversariantes. Para ela, essa festa promove bem-estar e mostra para os pacientes que eles são lembrados com muito carinho e amor pela Vila. A gente fala muito da redução de estresse, porque estar dentro das unidades todos os dias acaba gerando um pouquinho de estresse. Então a gente muda de ambiente para ter essa redução de estresse, para ter esse momento mesmo de descontração. E falando em alegria, olha só o que o João Batista achou dessa comemoração. E a segunda vez que eu venho para cá, com muita garra, com muito gás e com muita alegria. Só de ver as outras unidades comemorando junto com a gente, já é uma alegria. Você gostou do tema Patrulha Canina? Adorei, mas só voltou uma pessoa, um personagem que eu adoro muito, que significa, ó, PP, significa pica-pau. Super legal, super educado. Os personagens da Patrulha Canina somaram nesse momento de grande alegria, proporcionando ainda mais sorrisos. Eu lembro a primeira vez que a gente veio aqui foi com o Coelho da Páscoa, e o DJ também, e uma animadora. E aí o Juninho falou assim para a gente, ó, tem como vocês passarem em alguma sala que tem alguns pacientes que não conseguem sair. Eu falei, ó, tem como sim. E lá foi muito marcante a primeira vez, porque eles choraram, sabe? E aí eu fiquei muito emocionado. E eu posso estar de cama, assim, que eu melhoro, para trazer alegria, sabe? Porque fica marcante, e estar aqui é especial para a gente. Com amor ao Pai Eterna, a Gloriette monta a decoração da festa de forma voluntária, e se sente realizada com esse gesto. Para mim é uma grande satisfação, todos os meses, vir aqui na Vila São Cotolengo, mostrar um pouco do nosso trabalho e contribuir com a instituição. É muito prazeroso. Os pacientes realmente ficam muito felizes. Aí todos os meses eles nos solicitam um tema, a gente providencia e vem montar com muito amor e carinho. E com uma decoração de primeira, claro que alguns aniversariantes não perderam tempo e já foram logo fazendo aquela foto na mesa do bolo. Cada um dos aniversariantes que viveram esse momento inesquecível, fizeram questão de juntos fazerem a oração e agradecer a Deus por todas as bênçãos. E para finalizar com chave de ouro, não poderia faltar aquele parabéns emocionante. Parabéns a você, que é uma alegria, muitas felicidades, juntos a você. Muito bacana saber que esses momentos de lazer acontecem sempre ali na Vila São Cotolengo. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da nossa família de amor. Você que, através do seu gesto generoso, ajuda que todos os meses esta obra de evangelização, esta missão, aconteça sempre. A sua ajuda é fundamental para a existência e para o cuidado desta casa. Muito obrigado pela sua ajuda hoje e sempre. Obrigado a você, que já é parte da nossa família de amor. Para você que não faz parte da nossa família, estendo as minhas mãos em atitude de fazer este convite para que você se junte a nós. Torne-se agora membro da família de amor do Divino Pai Eterno e contribua com esta missão evangelizadora. Ligue agora no 0-OPERADORA-62-3506-9800 ou mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp. Saiba que o seu cadastro, a sua colaboração nesta obra é fundamental para a existência desta casa de evangelização. Que o Divino Pai Eterno abençoe, ilumine e santifique a você neste dia de domingo, dia do Senhor. E que pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, a semana que se inicia seja cheia das bênçãos do nosso Deus. Um abraço para todos vocês e até o programa de amanhã.